Reportagem que chega agora, um mistério que assombra uma cidade inteira. Uma cidade de 130 mil habitantes e ninguém sabe o que aconteceu com Rubem e Marlene Heger. Lembra desse caso? Esse é o Rubem, casado com a Marlene. O casal desapareceu misteriosamente. As últimas pessoas que viram os dois foram a Cláudia, que é filha do Rubem, e o Andrew, neto do Rubem. Porque o casal está em casa, para o carro, quem desce? A filha e o neto. Cláudia e o Andrew. Eles foram almoçar na casa da família. Tem a imagem, se a gente tiver a imagem da câmera, ao momento em que chega a filha, com o filho dela, neto do Rubem, eles entram, guardam o carro, parece que é um Fiestinha. A Marlene fecha o portão, fala, ah, legal, vocês vieram almoçar com a gente. Passa um tempo, a Cláudia fecha a garagem com um colchão, ninguém vê. A janela do quarto agora está fechada e ela vai embora. A Marlene abre para eles entrarem, mas é a Cláudia que abre para eles saírem. Depois disso, eles não foram mais vistos. O que chama atenção é que na hora de sair com o carro, a mulher colocou esse colchão para tampar a visão e o carro está lá dentro. E eles vão embora. A pergunta é, o casal está dentro do carro, será ou não? Mãe e filho foram presos pela morte dos dois, mas até hoje os corpos não foram encontrados. Uma história envolta em mistério, conspiração e muitos detalhes e o balanço geral resolveu entrar na história. Descobriu novos elementos desse caso e você vai ver tudo a partir de agora numa reportagem especial. O que é que me chamou a atenção na época e do Lombardi também? Ele sumiu, ela sumiu. Ele fazia uso de um tambor de oxigênio. Isso. Como é que chama esse... Para ajudar a respirar, um cilindro, um cilindro de oxigênio. Ele sumiu e o cilindro ficou lá. Ele jamais deixaria... Aí está! Ele jamais deixaria o cilindro para trás. Você vai ver tudo sobre esse caso misterioso que já dura mais de ano aqui na reportagem especial do Balanço. Vamos lá! Um desaparecimento misterioso. Regado de muitos detalhes que ainda não tem explicação. Imagens de câmera de segurança que são analisadas detalhadamente. Dia 27 de fevereiro de 2022. A última vez que o casal Rubem e Marlene Hager é visto. Cláudia, a filha de Rubem, chega na casa do pai e dá madrasta para almoçar. Ela está com o filho Andrew, neto de Rubem. Quatro horas depois, Cláudia aparece colocando colchões na porta da garagem. Como se a intenção fosse bloquear a visão de quem passava pela rua. Em seguida, Cláudia e Andrew saem e fecham o portão. Eles vão embora. Agora, uma pergunta que intriga a polícia. Não dá para ver se o casal Rubem e Marlene também estavam no carro. À época, tomou-se conhecimento do desaparecimento do casal e imediatamente iniciou sua investigação. Considerando desde o início a hipótese de um provável homicídio. O casal não costumava se ausentar da residência. Inclusive, Rubem possuía comorbidades que exigiam oxigênio diário. O fato é que, depois disso, eles não foram mais vistos. Quem estranhou o sumiço foi o outro neto de Rubem, já que o avô tinha efisema pulmonar e fazia uso diário de medicamentos, além de precisar de oxigênio. Ele não levou medicação nenhuma. O oxigênio ficou em casa, preparado para usar. Ele não sairia de casa sem o carro, para começar, e não ficaria seis horas fora. Devido ao oxigênio, medicação controlada, acho que mais de dez remédios por dia ele tomava. Não é típico da rotina dele isso aí, está fora. Em depoimento à polícia, a filha disse que levou o casal para a casa dela em Canoas e que Rubem e Marlene ficaram lá por alguns dias. Só que ela precisou ir a uma consulta médica. E quando voltou, Rubem e Marlene tinham desaparecido. Os parentes foram até a casa de Rubem e fizeram imagens do imóvel. O estado é impressionante, como se algo tivesse acontecido ali. O cachorro, inclusive, foi encontrado morto no terreno. A polícia começou a trabalhar com várias linhas de investigação. Uma delas era de que o motivo do crime foi o roubo de uma quantia que Rubem escondia dentro de casa. O aposentado tinha vendido um caminhão por 40 mil reais, mas ele não depositou o dinheiro no banco. Guardou o dinheiro em casa, em um lugar escondido, que só mostrou para a neta. Foi ela quem fez a revelação para a polícia. Mas o dinheiro foi encontrado no esconderijo, o que descartou essa hipótese. A polícia civil pediu a prisão de Cláudia e Angel. Depois da perícia apontar que o sangue encontrado nas paredes da casa dos fundos, onde o casal morava, era de Rubem. A investigação acredita que o idoso e a esposa tenham sido mortos no local. Depois do crime, os corpos teriam sido levados embora de carro. Os corpos do casal ainda não foram encontrados. Foram feitas diversas buscas, inclusive com a ajuda do corpo de bombeiros. Já a defesa da Cláudia dá outra versão. Ela afirma que o sangue encontrado pode não ser do dia em que eles desapareceram. Rubem pode ter se machucado sozinho e esquecido de limpar. Além disso, os advogados ressaltam que não foram encontradas manchas de sangue no carro nem na casa da mulher. Sei pela experiência que tenho e pelas leituras que fiz sobre todas as extrações que são feitas com luminol. Não tem como determinar a data de quando aquelas manchas de sangue teriam sido produzidas. Então, não tem como dizer que isso tem a relação, que essas manchas de sangue têm a relação com o caso. Até porque eu acho muito estranho porque sangue não voa. O sangue cai. 6 de maio de 2022. A polícia encontra detalhes cruciais que aumentam a suspeita sobre Cláudia e Andrew. A investigação descobre que, uma semana antes, o Neto aplicou película nos vidros do automóvel. Além disso, foram encontrados vídeos estranhos, de lugares escuros nos celulares dos dois suspeitos. O que indicaria o planejamento minucioso do crime. Seria o local onde os corpos foram escondidos? A partir daí, os dois são presos preventivamente. A principal suspeita é de que a motivação do crime seria a vingança. Cláudia já tinha relação conflituosa com os pais, o que piorou quando ela simulou o próprio sequestro para tentar incriminar o então marido. Depois disso, Rubem teria ficado contra ela. É uma pessoa que esteve no topo. Ela perdeu tudo, não tem mais nada de grana. Ela começou a aparecer com as histórias que o ex-companheiro perseguia ela. Botou pânico no meu avô, na minha própria mãe. Correu com ela, para cima e para baixo, acreditando na história dela. Daí acontece o que? Ela é sequestrada. O principal suspeito que ela disse era o ex-marido. A gente chega na conclusão depois que não aconteceu nada de sequestro nenhum, que foi tudo uma mentira. Ela cria uma ONG baseada nos direitos humanos, na defesa da mulher, pelo falso sequestro dela, tanto que ela conta com detalhes como foi o sequestro. E isso não existiu. Então, assim, ela é um tipo de pessoa que é um perigo para a sociedade, tanto ela como o filho. Atualmente, Andrew está internado no Instituto Psiquiátrico Forense. E Cláudia cumpre regime de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. São dois anos de um crime que abalou a cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que tem cerca de 131 mil habitantes. Mas que até hoje não tem solução. Onde estão os corpos de Rubem e Marlene Hager? Por que o crime foi cometido? E o mais importante, qual o envolvimento de neto e filha no assassinato? A polícia continua atrás de vestígios, de pistas que levem até o paradeiro do casal, para acabar com a angústia de uma família. Filhos sem pais, um crime sem corpo. Filha e neto atrás das grades. Olha, eu já tenho um chamado ao vivo de um assunto importante, mas queria comentar. Coloca a imagem do começo. Quando a filha e o neto entram de carro, eles entram com um fiestinha, né? Eles entram de frente com o carro. A janela lá está aberta, repare. O casal está lá, eles foram almoçar. Quando eles saem, o carro está de frente. Ou seja, manobraram o carro, jogaram o porta-malas lá atrás e fecharam com um colchão. Tudo isso é muito suspeito. E depois eles vão embora, a janela está fechada, a casa está toda fechada, como se não tivesse mais ninguém. A pergunta é, o casal está dentro do carro? Sim ou não? Entra de frente. Depois o carro sai de frente. Eles manobraram o carro, jogaram o carro virado para fora, lá nos fundos. E cobriram, cobriram com colchões, com a cama. E aí na hora de ir embora, não tem mais ninguém na casa, não se vê mais nenhuma movimentação. Detalhe, eles procuraram as câmeras na rua e acharam que não tinha câmera. A câmera que está filmando é de dentro de uma casa, que não foi vista da rua. A câmera registra tudo. É baseada nessa imagem que a polícia pede a prisão deles. Não, e tem um detalhe interessante nessa história. Vamos dizer que o dono da casa não saiu, porque ele estava com oxigênio, aquela coisa toda. Mas a mulher dele sai para abrir o portão quando eles chegam. E por que ela não sairia para se despedir? Depois não sai nunca mais. É, exatamente isso. Eles ficaram assistindo as imagens depois, o pós-encontro com a família, e não aparece mais ninguém. O que coloca a filha e o neto no cenário do desaparecimento. É um crime... É porque eles nunca saíram, né? Nunca saíram. Nunca saíram de lá. E eu tenho, só para arrematar, tem um detalhe interessante nessa história. O garoto está preso e ela está em casa com a tornozeira eletrônica. Caraca! E ele está no Instituto Psiquiátrico, né? Os advogados dos acusados vão recorrer para tentar derrubar a decisão do Ministério Público de ir à júri popular. Esse caso ainda vai dar o que falar.